A poesia está guardada na palavra. É tudo o que sei. Meu fado é de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. É que eu não tenho conexões com a realidade. Poderoso pra mim não é aquele que descobre o ouro. Pra mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. E por essa pequena sentença, me elogiaram um imbecil. Ai, eu fiquei emocionada. Eu sou fraco pra elogios. Manuel de Barros, por Babim Versos.